Sr. Presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, munícipes, pessoas que nos ouvem lá em casa ou noutros locais, jornalistas, funcionários da autarquia, iria aqui colocar um conjunto de questões, mas começo naturalmente por fazer um cumprimento a quem nos acolhe hoje aqui, na pessoa do Sr. Presidente da União de Freguesias, Taveira, Mial e Erzila, saúdo naturalmente o Executivo de Freguesia, membros da Assembleia de Freguesia, portanto os autarquias desta União de Freguesias e os fregueses destas três freguesias. Depois queria naturalmente colocar aqui três ou quatro questões, umas mais de caráter informativo, algumas são questões que provavelmente acharei, creio que algumas a pessoa mais habilitada para lhes responder será a senhora colega vereadora Ana Bares, que provavelmente fará, como é costume, dará a resposta em próxima reunião. Por isto não estou a dizer, naturalmente, se o Sr. Presidente tiver mais informação, que o fará. Começo por dar conta que a convite à Associação de Moradores do bairro do Monte Formoso, uma delegação do PCP, deslocou-se a este bairro no passado dia 17 e aí foram-nos colocadas diversas questões das quais saliento e transmito algumas de um vasto conjunto de questões, de problemas, de reclamações colocadas por esta Associação. Desde logo, uma questão que tem a ver com um projeto, uma atividade da Associação de Moradores do Monte Formoso, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e que é a colocação de um abrigo do Chumetuc, um memorial com um cravo estilizado no entroncamento das ruas Cidade de Salamanca, Poitiers e Aroslav, no Monte Formoso, para fazer memória de uma celebra ação revolucionária, e estou a citar as expressões da Associação de Moradores, mas não subscrevo-as neste caso concreto, levada a cabo pela primeira Comissão de Moradores do Monte Formoso, a 12 de Abril de 1975. Já agora, explicando, nesse dia um conjunto de moradores do bairro desviou, desviaram, o conjunto desviou um autocarro e levaram o autocarro até ao Monte Formoso, passando a partir então, 12 de Abril de 1975, este bairro a ser servido por transporte público. A Associação de Moradores já solicitou apoio aos serviços municipais, creio que quer ao Departamento de Cultura, quer ao Departamento de Trânsito, quer aos próprios Chumetuc, e pretende, de facto, instalar este memorial abrigo, quando das comemorações do 25 de Abril. E, portanto, creio que é, naturalmente, algo que faz parte da história de Coimbra, de um momento da nossa história, também da história dos transportes públicos nesta cidade, e não tenho dúvidas que a Câmara dará acolhimento a esta pretensão, naturalmente, requer de um conjunto avaliação técnica, mas que o fará com certeza. Depois, colocaram questões relativamente à requalificação de passeios, nomeadamente a requalificação do passeio na Rua Cidade de Aroslado, Monte Formoso, no sentido descendente, lado esquerdo. Solicitou que essa obra pudesse ser enquadrada no plano de obras e de opções de atividades da própria União de Freguesias da área de São Paulo de Frades, tratando-se de um passeio que se encontra bastante agradável. Qualquer um de nós pode ter a visualizar essa questão. A Associação de Moradores comunicou ainda, que solicitou aos serviços da Câmara, uma visita técnica para, em loco, avaliar em conjunto as recentes alterações ao trânsito realizadas na Rua Cidade de Val. Segundo a Associação, a alteração que foi feita veio piorar o escoamento de trânsito naquela zona, porque foi invertido o sentido de trânsito em parte da Rua Cidade de Alto, que tem reduzido o fluxo de carros e não justifica, é a opinião da Associação, essa mudança e, portanto, vem reclamar que seja reposta à situação anterior, que seria mais favorável, dado que ali se encontram cerca de 100 apartamentos, duas empresas, uma creche e, portanto, o sentido de trânsito deveria ser, é a opinião da Associação de Moradores, naturalmente sujeita à avaliação técnica, mas quero aqui também deixar. E, por fim, entre muitas outras questões, deixar também a opinião da Associação que reclama ainda a construção de uma ponte posonal e ciclável nos jardins da Casa do Salmo. Uma outra questão que já levantei diversas vezes, que já aqui veio, aliás, há alguns anos atrás, tem a ver com a Associação de Famílias Solidárias com a Deficiência, a Associação Cavalo Azul. Como sabem, localizada na Várdia, Marcos dos Preiros, Castelo Viegas, há anos que luta que reivindica uma ligação à via principal, que era a estrada dessa farja. Naturalmente, haverá aqui uma questão que terá a ver, provavelmente, com a IP, mas eu tenho a certeza que a Sra. Vereadora Ana Bastos nos poderá dar uma informação mais atualizada sobre esta questão. Depois, a comunicação social deu conta, nos últimos dias, de uma série de questões que têm a ver com escolas. Todos reparamos que na Quinta das Flores, durante um intempério, o teto colapsou, há uma semana e tal atrás, a escola teve de encerrar devido aos estragos provocados pelo mau tempo, durante dois dias, a situação foi solucionada, mas na passada sexta-feira houve de novo um problema, uma inundação, um problema na mesma escola, chegam-nos questões que têm a ver, para além da Quinta das Flores, com outras escolas. Naturalmente, a Câmara herdou esta, enfim, esta má herança, e eu falo com a vontade de diversas vezes me ter referido contra um conjunto de transferência de competências, mas, portanto, era importante que pudéssemos, neste momento, fazer o ponto da situação também, relativamente àquilo que está a acontecer, ou que acontece com as diversas escolas da cidade, com a Alissa Oveia, onde os pais, também esta semana, há poucos dias, vieram reclamar um conjunto de situações. Uma outra nota, dando conta, como foi anunciado previamente, eu estou a aproximar-me do fim, decorreu o terceiro Fórum de Medicina Veterinária de Abrigos. Este Fórum, que decorreu nos dias 24 e 25, e que, aliás, teve um momento de abertura com a presença do colega vereador Miguel Fonseca, foi uma organização conjunta do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos Veterinários e do nosso Serviço Médico-Veterinário da Câmara Municipal de Coimbra. E devo dizer, portanto, neste Fórum, e tive a oportunidade de participar em vários seus momentos, participaram mais de 130 médicos veterinários, na sua esmagadora maioria de veterinários municipais, portanto, dos Centros de Recolho Oficial das Câmaras Municipais, de vários sítios, inclusivamente dos Açores e da Madeira também, portanto, de todo o país. E, neste Fórum, participaram quase 300 pessoas, 296 participantes, porque, além dos 130 médicos veterinários, houve uma ação de formação dirigida a tratadores, a enfermeiros de veterinária, a pessoal que lida, portanto, aos funcionários dos vários Centros de Recolho Oficial. O balanço é muito, muito positivo, foi isso que as pessoas ali deixaram. Foram abordadas questões de enorme importância, com opiniões muito diversas, que têm a ver com animais de rua, etc., etc. O que é um facto é que os temas abordados, a discussão entre pares, que é sempre de louvar, foi consensualmente valorizada. E eu creio, não tenho a mais pequena dúvida, e com este termino, que a Câmara Municipal de Coimbra ficou muito bem, na fotografia, mais uma vez, a organizar este terceiro fórum, que teve um enorme sucesso e que, mais uma vez, nos deixa a nós, Coimbra, à Câmara Municipal de Coimbra e aos nossos serviços, com um reconhecimento, não só da Ordem dos Médicos Veterinários, dos Veterinários, e toda a gente que trabalha nesta área, mas, enfim, das próprias Câmaras Municipais que estiveram presentes. Obrigado.